Dá um play aí, diretor! Amanhã, se liga na sua programação. Você assiste tudo? Que orgulho fazer parte dessa equipe! Meio-dia, as notícias e os bastidores do mundo esportivo. Você não viu o tamanho das pegadas? Show do esporte. Quatro da tarde. Colocaram mil pessoas numa caixa de ferro. Sem comida, sem água. Expresso do amanhã. Domingo no cinema. Às seis, há resenhas sem filtros. Sou o único cara que mete o pau nesses caras aqui. E tá tudo certo. Habito final. Oito da noite. Os vídeos mais divertidos pra dar risada. Perrengue na bande. Às dez. Bate-papo, curiosidade e muita festa. Programa do João. E onze e meia. Uma análise sobre os resultados das eleições nos Estados Unidos. Canal livre. Fica de olho na Band News.